Agora para a Moti, já tem um espaço apropriado para fazer festa, se você quiser alugar um espaço para fazer uma festa de aniversário, você já tem. Nós estamos aqui com a Ivanilda, que é a proprietária do Espaço Brisa, né? Ivanilda, fala um pouco aqui para o seu espaço aqui. O meu espaço ainda está pequeno, meu espaço brisa. Eu pretendo aumentar mais o espaço brisa, para ficar melhor para o meu lugar, para os eventos. Quem tem um local bom, eu gosto aqui do meu espaço. Eu estou vendo aqui, você já está acimentada, tem um palco ali, né? Já tem um palco, palco da prefeitura. Palco da prefeitura. É, da prefeitura. Nós já estamos aqui com os banheiros, pessoal, com o pessoal que vem para enfrentar o meu espaço, né? Aí você tem a lupa para a festa também. A lupa, festa, aniversário, não, aniversário, casamento, festas assim de... Quem quer fazer uma coisa mais menorzinha, né? Menorzinha. E se a pessoa quiser fazer uma reunião aqui, quiser contratar o seu espaço, ele liga para quem? Liga para mim. Onde está lá? E para a meninada tem a cama elástica também, com a lupa também. Você também tem a cama elástica também, pessoal? Tenho. Aqui é o povo aqui de Paramalti melhorando aqui mais a prestação de serviço que eu conheço. Tem. Qualquer coisa, venha conhecer o Espaço Brisa, aqui no bairro do Arruda, né? No bairro do Arruda. No bairro do Arruda aqui, logo depois da entrada do portal da Santa. E tem a festa dia 5. E dia 5 de novembro, a festa, com o Forrozão Esquema Federal, com a banda, lançamento do CD do pessoal aqui de Paramalti. Não percam, né? É, não percam. Dia 5. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.